Música No final da tarde de sexta-feira, dia 3 de dezembro, a Comissão Especial para a Regularização Fundiária de Áreas do Bairro Urlândia realizou reunião com moradores da região, no campo do 14 de julho. A atividade também contou com a presença do secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Juliano Soares, e do secretário adjunto da pasta, Wagner Bittencourt. O objetivo da comissão é contribuir para que os interessados tenham informações e possam regularizar a situação de suas moradias. O presidente da Comissão Especial afirma que a localidade possui 140 moradias irregulares. E que os moradores possuem somente a posse da área. Mas destaca que os moradores não são obrigados a realizar a regularização fundiária. Hoje é a segunda vez que nós viemos aqui na Urlândia. Nós viemos na quarta-feira aqui. Passamos das 17h30 até as 19h30, mais ou menos. Fomos em casa, em casa, conversando com os moradores e explicando para os 140 lotes que podem ser regularizados aqui. Então nós estamos abrindo a possibilidade das pessoas que quiserem ter a sua matrícula, a sua propriedade, no cartório de registro de imóveis aqui na Urlândia. Já o secretário de Habitação ressalta que a regularização fundiária dá uma segurança jurídica aos proprietários dos imóveis. Isso aí dá garantia da propriedade, dá garantia da posse, dá garantia para a pessoa procurar um financiamento, dá garantia para a pessoa, se quiser vender esse imóvel, a pessoa que for comprar poder procurar um financiamento também. Então assim, só tem benefício, além de recobrar os serviços públicos com qualidade, porque aqui é considerado, aqui no Câmara do 14 de julho, o entorno é considerado uma área irregular e ela é suscetível de regularização. Então a prefeitura veio a convite da comissão aqui para dar garantia, para dar o aval de que o processo de regularização é viável, é válido. Nós já temos 46 áreas em processo de regularização. Semana passada nós entregamos uma quadra lá na Videiras com 16 matrículas. Já entregamos na quadra 18, lá na Tancredo Neves, 16 matrículas. Já entregamos mais de 3 mil concessões de direito real de uso lá na Santa Marta. Então o processo vale a pena e se a comunidade for parceira é melhor ainda. É essa segurança jurídica que a empregada doméstica aposentada Adelina Cardoso da Silva quer. Ela mora há aproximadamente 40 anos na localidade e afirma que pretende regularizar o seu imóvel. Mas a aposentada esperava que mais moradores participassem da reunião. Então que as pessoas pudessem se conscientizar que para nós melhorarmos a nossa comunidade nós temos que valorizar os nossos líderes. Quero em nome dessa região agradecer esses líderes que estão aqui hoje, fazendo esse esforço para que nós possamos crescer e ter o nosso cantinho, o nosso, pagar e dizer isso aqui é meu, tem uma escritura. Conforme o secretário de habitação, os interessados em realizar a regularização fundiária devem proceder da seguinte forma. A comissão vai sugerir que a comunidade contrate uma empresa e essa empresa faz todo o levantamento do plano autométrico, topográfico, com todas as medições da área. Ela vai atrás dos confrontantes das matrículas, da matrícula mãe aqui, no caso é uma área particular. E depois de tudo pronto, ela entrega tudo para a prefeitura, inclusive com o nome de cada proprietário do lote. E ali a gente apenas faz as certidões, confere se está tudo ok com os setores da prefeitura e faz as certidões para encaminhar para o cartório de registro imóvel. E encerrou o processo de regularização. A comissão também tem como integrantes os vereadores Adelar Vargas e Lucido Artes. A comissão também tem como integrantes os vereadores Adelar Vargas e Lucido Artes.